cidade, né André? Exatamente, Campinas que apertou ainda mais as restrições e também as regras, valem a partir de amanhã. Em resumo, drive-thru agora só vale para o setor de alimentação. Outro ponto importante é limitar a entrada em supermercados, padarias e outros serviços a uma pessoa por família. A repórter Valéria Hein detalha aqui pra gente essas novas determinações. Olá, muito bom dia, Valéria, Valéria Hein. Bom dia, André Berenguel, bom dia, Flávio Paradela. Viemos aqui na Rua 13 de Maio, que é uma das dos centros comerciais de Campinas que mais tem sofrido com essas restrições por causa da pandemia e isso porque o isso isso porque aqui já não se podia utilizar o drive-thru, que é o sistema de entrega pelo carro. A pessoa chega com o carro e recebe a mercadoria. Aqui, por motivos óbvios, né? Aqui não pode entrar carro, apenas carro da polícia ou da guarda municipal. Então, eles já não podiam se beneficiar muito do drive-thru. Agora, com essas novas restrições, a partir de amanhã, o cerco ainda se fecha mais, só é permitido o delivery. Então, a gente vê aqui que os comerciantes já estão se preparando pra essa nova regra. A gente vê uma 13 de maio bem vazia. Mesmo aquelas lojas que estavam com meia porta aberta, estão agora com as portas totalmente fechadas. Então, as pessoas automaticamente também diminuíram, né? A circulação de clientes aqui, de consumidores. Quando chegamos, por volta de nove horas, estava mais vazia ainda. Agora está começando a aumentar um pouquinho o movimento na rua 13 de maio. E a gente tentou até conversar com alguns comerciantes que estavam chegando pra abrir as portas, pra pegar alguma coisa dentro da loja. Ou alguns que vieram receber algum pagamento de algum consumidor. Mas eles se disseram, assim, um pouco pressionados pela própria opinião pública. Eles estão com receio de se expor. Mas os relatos aqui são de que as dívidas estão se acumulando e as contas não param de chegar e cartão de crédito, dificuldade de pagar as contas, demissões. Nós conversamos também com funcionários que estão afastados no momento e estão com receio do retorno, né? Não sabem como que vai ser esse retorno, se é que vai ter esse retorno. Então, esse é o drama que vive aqui o comércio na rua 13 de maio. E o consumidor, que também fica, aceita a situação, obviamente, que é a medida que foi encontrada, até o momento pra se evitar. É o aumento, né, da circulação do vírus. A gente conversou com a Maria Goretti, ela veio aqui até a rua 13 de maio pagar uma conta e estranhou. Ela é muito difícil ver a 13 de maio dessa forma. Tá difícil, né? Mas a gente tem que ter paciência e confiar e acreditar que vai dar tudo certo, né? Não se desesperar, né? Eu confio que vai dar certo. E ver a 13 assim, toda vazia, toda fechada, que a gente tá vendo aqui, nós duas praticamente sozinhas aqui, na 13, o que que você acha disso? É difícil a gente opinar, né? Eu acho que a gente, nós, quem somos nós pra opinar alguma coisa? Deus sabe tudo. Hoje você teve que vir, tá precisando de alguma coisa urgente? Não, eu vim que eu precisava pra ganhar prestação, mas eu liguei, né, pra ver se a loja tava aberta e tava aberta e eu vim. Como você disse, né, André, aqui a gente não tem nenhuma padaria próxima, tem uma ali no fundo, a gente vê que tem uma movimentação, mas a entrega só pode ser feita por delivery e, no caso de padarias, existe uma restrição de entrada de uma pessoa apenas, né? Que a gente, pelo menos no momento em que passamos, essa norma estava sendo respeitada, só pode entrar em supermercados, padarias, uma pessoa só da família por vez. Com relação aqui, só finalizando, os comerciantes também alegaram que eles estão tentando ao máximo evitar demissões, no entanto, eles esperam ajuda dos governantes, eles dizem que os governantes estão lavando as mãos e deixando por conta deles o problema de manter os funcionários sem que haja muita demissão. Flávio André. Ok, obrigado Valéria Reim pelas informações, Valéria trouxe aí, portanto, esse cenário na região central e principalmente um símbolo do comércio de encampinas, a própria 3 de maio, um calçadão que já, a gente já havia trazido durante a semana essa questão, né, do drive-thru no calçadão da 3 de maio, que os comerciantes já encontravam esses problemas, uma vez que logicamente, obviamente, os carros não conseguem chegar até lá. E depois que a INDEC implanta oito locais pra drive-thru na região central, a prefeitura aperta ainda mais essa situação aí, restringindo o drive-thru até pra esses comerciantes. Só ressaltando que, além dessas informações que a Valéria Reim nos trouxe, também existe a questão das concessionárias de veículos, agora que fica proibido o atendimento presencial, as clínicas veterinárias e também os pet shops, o atendimento apenas pra casos de urgência e emergência, manutenção predial elétrica e hidráulica apenas pra casos de urgência e emergência e mesmo no situação de serviços de assistência técnica, o atendimento apenas para casos emergenciais, pra equipamentos médicos, hospitalares e relacionados às atividades de trabalho. Inclusive, até o próprio secretário ontem comentou, ah, quebrou o liquidificador, não vai dar pra levar pra consertar nesse momento, vai ter que deixar até pro um, pra uma segunda oportunidade, viu, Flávio Parabela. É...